Fala, meus queridos! Hoje eu vou mostrar um aplicativo pra vocês que vocês podem realmente ganhar muito dinheiro e está transformando a minha vida. Então não perde esse vídeo e bora lá! Fala, galerinha! Nesse vídeo hoje eu quero mostrar pra vocês um aplicativo que realmente está mudando a minha vida. Não é nenhum aplicativo que você ganha dinheiro fácil, que não tem que trabalhar. Realmente tem que trabalhar, até porque eu acredito que esses aplicativos que você fica tentando ganhar centavos acabam perdendo só o seu tempo. Sendo que você poderia estar perdendo seu tempo em outra coisa, em estudando algo que você realmente poderia ganhar dinheiro. Ou nesse aqui que eu vou realmente mostrar pra vocês como ganhar dinheiro de forma realmente honesta, de forma bacana e sem precisar aparecer. sem precisar... Cara, é realmente uma forma que está mudando o meu estilo de vida, está me ajudando muito e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu me sinto na obrigação de estar compartilhando isso com vocês. Eu acredito que se eu não compartilhar, ou como que eu estou fazendo isso, seria egoísmo da minha parte não compartilhar, porque eu sei que tem mercado, tem lugar pra todo mundo e todo mundo pode ganhar muito dinheiro fazendo isso também. Então galera, o que eu quero mostrar pra vocês aqui é uma coisa muito diferente mesmo, é uma coisa bacana. Eu vou dar um bônus pra vocês ainda no meio desse vídeo aqui, durante o vídeo, pra conseguir ainda melhorar os seus ganhos e você pode ganhar até muito mais do que eu estou falando aqui. Claro que tudo é uma escadinha de crescimento, o topo é o infinito e além, depende somente de você. Como tudo na vida, vai depender de você, do seu trabalho, da sua dedicação praquilo. Quanto mais a gente se dedica pra alguma coisa, muito mais a gente vai conseguir ganhar. Pode ter certeza nisso. Então, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é uma coisa bem bacana, vou mostrar algumas provas ali que realmente tem como ganhar isso, tem como fazer isso realmente acontecer. Estou fazendo isso aqui pra vocês e a única coisa que eu queria em troca de vocês aí realmente é que vocês compartilhem esse vídeo, passe pros seus amigos, conhecidos, pros seus familiares que precisam ver isso mesmo. Já deixa aquele likezão pra mim aí. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva bem rapidinho, é só clicar no botãozinho vermelho ali embaixo de inscreva-se, porque isso me ajuda muito e me ajuda a cada dia querer trazer mais vídeos aqui, compartilhar mais coisas do meu dia a dia, de como eu estou fazendo aqui pra ganhar dinheiro ou de ideias que eu tenho assim de ganhar dinheiro, ideias que eu vejo de pessoas aqui fora estão fazendo, estão crescendo, estão ganhando. Eu quero passar pra vocês também, então me ajude aí, vai, não esquece, deixa aqui o likezão. Já deixou? Se deixou aqui o likezão agora, então bora na telinha do meu computador. É um aplicativo, mas eu vou mostrar na telinha do computador, fica muito mais fácil pra mostrar isso pra vocês, tá certo, galerinha? Então bora pra telinha do meu computador agora. Então, galerinha, agora eu vou mostrar pra vocês aqui na telinha do meu computador esse aplicativo que está mudando também, está melhorando muito mais a minha vida. E como vocês sabem aqui, ó, é o YouTube Studio. Esse é o aplicativo que realmente está mudando a minha vida, ele está me ajudando, me auxiliando muito. O que eu vou falar pra vocês é assim, ó, existem várias formas de você ganhar dinheiro com o YouTube e uma delas que eu vou mostrar aqui pra vocês é uma forma que você, se quiser, não precisa aparecer, não precisa se mostrar. É muito bacana, é muito legal, não é difícil de fazer, você pode usar só o seu celular tranquilamente, você pode usar somente o seu celular. Se você quiser aí, você não precisa nem falar, em muitos casos, eu vou mostrar uma estratégia que você não precisa falar, o que muita gente às vezes esquece de falar. Lembrando que você pode ainda impulsionar, ganhar, eu vou dar dois bônus, em vez de dar só um bônus, eu vou dar dois bônus pra vocês e vou mostrar até que, ah, Dada, mas eu não consigo fazer muita coisa. Calma, eu vou explicar bem certinho nesse vídeo aqui agora, eu vou mostrar pra vocês estratégias que você pode fazer aqui pra realmente alavancar e ganhar muito dinheiro com esses canais. Então, fica ligado que eu vou mostrar estratégias e vou mostrar uma estratégia que você não vai ficar somente no público brasileiro, você vai atingir o mundo inteiro, fica ligado, fica ligado aí que eu vou mostrar isso pra vocês. Então, eu quero mostrar primeiramente pra vocês alguns canais, tá, com provas ali pra mostrar pra vocês que realmente dá pra ganhar muita grana. Ó, eu achei esse canal aqui, que é do Menino Prendado, que eu achei um canal magnífico, muito bacana. É somente sobre como fazer comida. Sim, galera, cara, me diz uma coisa, você, você aí, você nunca se perdeu em vendo só vídeo de comida, aquelas coisas gostosas, maravilhosas, de como se faz? Cara, eu, sinceramente, eu sempre quando eu tô na cama, principalmente dando uma olhadinha, coisa assim, eu olho pro lado, eu vejo a minha mulher, ela sempre tá olhando vídeos de como fazer comida, de comida gostosa, e eu acabo me pegando, eu vendo esses vídeos também. São vídeos que chamam muita atenção, muito gostoso, principalmente quando tu quer saber alguma receita, alguma coisa. Então, é um nicho muito procurado, é um nicho muito visto, é um nicho bem bacana e que não é difícil você fazer, tá bom? Então, olha só esse canal aqui, ele do Menino Prendado aqui, olha só, tem vídeos aqui com 12 milhões de views. E, claro, é um vídeo um pouco antigo, mas são 12 milhões de views, ele tá ganhando desde há 4 anos atrás, e até hoje ele tá ganhando com esse vídeo. Tem vários vídeos aqui, ó, com muito mais de milhões. E vocês vão dar uma olhada, olha só, esse cara aqui, ele tem ali, ó, 7.791 views, tá bom? Por mês, é muito view, galera, é muito view mesmo, tá bom? Então, se você for ver aqui, ó, vamos colocar um RPM aqui, uma receita por mil aqui, extremamente baixa, assim, de um dólar, tá? Se a gente colocar um RPM aqui, que é a receita por mil mesmo, de um dólar, por 7 milhões de visualizações, 791 ali, dividir por mil, multiplicar por um de novo, vai dar ali 7.791 dólares por mês. É, galera, eu não tô pegando aqui, ó, eu não tô mostrando aqui, ah, 1.800, 28 mil aqui. Não, eu não tô falando, eu tô pegando aqui o CPM, que no Brasil a gente sabe que o CPM realmente é muito baixo. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, que realmente esse canal aqui, ele deve tirar em média uns 7.700 dólares se eu for colocar um RPM de 1 pra 1 aqui. Então, realmente, o cara ganha muita grana com esse canal aqui. Forma as outras várias formas de ganhar dinheiro, além do AdSense, tá bom? Porque só com o AdSense aqui, você pode tirar, mas você pode tirar muito mais sem o AdSense também, tá certo? Então, galera, imagina só, 7.000 dólares, 791 por mês, é muita grana, não é muita grana. Se você for multiplicar esse aí por reais mesmo, galera, meu, 790 vezes 5, tô pegando vezes 5, nem tô, ó, tá 38, quase 39 mil. É muita grana e é um canal que qualquer um pode fazer. Não tô desmerecendo nenhum dos canais aqui, pelo contrário, são canais espetaculares, o que eu vou mostrar pra vocês. O que eu tô falando aqui é que realmente dá pra se fazer. Qualquer canal, qualquer nicho que você pegue, que você se dedique, principalmente se você gosta daquilo que você faz, vai ser fácil de você fazer, mas vai exigir muita atenção, muita dedicação pra cada dia você melhorar. Você tem que cada dia melhorar, melhorar o seu vídeo, melhorar o como você faz aquilo, como você mostra pras outras pessoas. Então, realmente, eu mostrei esse aqui pra vocês. Outro que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, essa Issymar Amâncio também, tem vários vídeos aqui, ó. Olha aqui, um vídeo postado a 13 horas, já 80 mil views. Tem esse outro canal aqui, que é um pouco menor, ó, com 842 mil, que, ó, já tem, ó, 3 mil views há um dia, já é um pouco menor as visualizações dele. Mas se eu pegar aqui, ó, mais populares, vai ver que já tem vídeo aí de milhões também, ó, há dois anos, há dois anos. Vamos ver quanto tempo tem esse canal aqui, quatro anos também. Por isso que eu falo, não é do dia pra noite que você vai ganhar dinheiro. O que eu falo é que desde o primeiro vídeo, aqui vai o primeiro bônus pra vocês, desde o primeiro vídeo você já pode ganhar dinheiro, sim, não com o YouTube, não com o AdSense do YouTube. Mas você pode ganhar dinheiro com essa estratégia que eu vou falar pra vocês agora, é uma das formas agora, que é a venda de afiliados. Por exemplo, se você vai fazer um canal com um nicho de comida, seja bolo, seja salgado, seja o que você quiser fazer, você vai mostrar como se faz aquilo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, sempre vai entrar na Monetize, na Hotmart, na Eduz, você vai pegar e vai colocar lá, ó, como fazer bolo, como fazer torta, e vai se afiliar a algum desses produtos. Claro, você entra no site, verifica o site, vê se o site desse produto é bacana, é chamativo. Verifica se você compraria esse produto e daí você se afilia a esse produto e coloca o link de afiliação lá no seu canal, no seu vídeo. Lembra também de colocar sempre no primeiro comentário, pinar esse comentário. Cria um canal do Telegram aí pra falar com o pessoal também no seu canal. Eu acho muito interessante, essa estratégia funciona muito bem. Então, Dada, mas como que eu vou fazer esses vídeos, cara? Como que vai dar pra fazer aí? Calma, tem três formas, na realidade, de você fazer esse tipo de vídeo, tá? Não é só uma e nem duas, vou mostrar aqui pra vocês três formas de você fazer esse tipo de vídeo. Olha só, a primeira forma é, eu vou pegar um aqui, é esse aqui. Vamos pegar esse aqui do, vou tirar o som rapidão, que senão, como vocês podem ver, ó, é monetizado. Então, galera, a primeira forma, tá? Eu vou só, não vou passar o vídeo, é você apresentar o seu canal, que eu acredito que é a forma que você pode ganhar mais views, que você realmente consegue. Que nem esse rapaz, ele aparece, ele mostra como é que se faz, ele fala dos ingredientes, fala o tempo. Ele realmente faz ali o tempo que tem que acontecer. Claro, ele pega, ele reduz o tempo ali, ó, seis minutos de vídeo, ele reduz muito o tempo. Essa, pra mim, pessoalmente falando, é a melhor forma e é uma forma que você ganha mais destaque. Assim, você vai conseguir, é, realmente monetizar mais rápido o seu canal, você vai conseguir vender os produtos da Edu, da Monetize, no seu canal também mais fácil, porque você vai poder fazer um merchan do produto durante o vídeo, que vai te ajudar muito. Por exemplo, ó, galera, se você quer realmente crescer muito bem no YouTube, e você tá meio perdido, não sabe? Aqui no link da descrição, no primeiro link da descrição, eu vou deixar aqui pra vocês o link do Viver de YouTube, que é um curso que realmente me ajudou muito a transformar o meu YouTube, ao mexer e a conseguir realmente alavancar aí os meus vídeos, melhorar os meus vídeos. Então, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Não esquece, depois do vídeo, dá uma olhadinha nesse link aqui, tá bom? Viu? Esse foi um merchanzinho básico, eu não sou muito bom em merchan, mas é um merchan básico. Tá aqui no link e é o que você pode fazer também quando tá fazendo isso daqui. Ó, a outra forma, por exemplo, é esse daqui, de você só narrar e você filmar. Muita gente pega um tripé, por exemplo, esse daqui, ó. Eu tenho esse tripé aqui, ó, tá? Você tem um tripé, você coloca esse tripé lá e você começa a filmar, você fazendo o produto e você vai narrando como que você faz o passo a passo ali, ó. Vai fazendo aqui, você não precisa nem aparecer e você também pode fazer o seu merchan. Então, fica bacana, você não aparece, vai aparecer só a sua mão. Cara, se tu tem vergonha de mostrar a tua mão, pelo amor de Deus, né? É de muito, né, pessoal? É, por favor, é só a sua mão. Então, realmente, eu já mostrei pra vocês o quanto se ganha ali pra você perder esse seu medo aí de mostrar a sua mão. Então, ó, é uma outra forma. Você mostra só a sua mão e pronto. E, claro, vai narrando, vai tá ali, vai tá em português, vai atingir todo o público que fala português. Mas antes de mostrar a terceira forma, você fala, Ah, Dada, mas eu nem sei fazer aqui uma estampa do canal, não consigo fazer nada, não sei, não sei. Então, faz o seguinte, aqui, ó, entra no Fiverr, tá? Fiverr, eu não vou deixar o link, é só você procurar lá no Google, fiverr.com. Cara, muita gente faz ali o banner do YouTube pra vocês, faz até a entrada, intro, o que vocês quiserem pra um preço muito bom, muito interessante mesmo. Eu faço tudo que eu preciso de audiovisual, coisas que eu realmente não consigo fazer assim, de imagem, eu vou lá no Fiverr, procuro alguém e pago lá uns quebradinhos pra alguém fazer pra mim. Então, não é desculpa se você não sabe fazer uma capa do YouTube boa. Vai lá que você vai encontrar no Fiverr. Então, agora eu vou mostrar pra vocês a terceira forma, que é a forma que realmente você pode ganhar muita grana com o AdSense. Você não vai atingir somente o Brasil, você vai atingir o mundo, o mundo mesmo. Claro, aqui você vai precisar de uns cuidadosinhos a mais. Por exemplo, olha só, tem esse canal aqui, que é a Yumi Kitchen. Esse canal, ele é muito interessante, que eu vou mostrar pra vocês como que ele faz. E olha só, eu fui lá no Social Blade só pra dar uma olhada. São 4.577 milhões de visualizações. Mas, mas, esse canal não é um canal brasileiro. Então, esse canal não é um canal que vai receber somente aqueles 7 mil dólares lá, mesmo tendo bem menos aqui. Porque esse canal, provavelmente, ele atinge o mundo inteiro, ele provavelmente ganha muito mais do que 1 dólar a cada mil views. Ah, Dan, tem como tu realmente falar isso? Não, não tem como comprovar, mas todo mundo sabe. Nós sabemos, sim, que canais do exterior que se fala inglês, que atinge o mundo inteiro, o CPM é muito maior do que o CPM do Brasil, principalmente. O meu CPM, o meu RPM, que mora aqui na Irlanda, e atinge um público de Portugal também bem bacana, é bem maior do que se eu morasse no Brasil também. Tem essa diferença, assim, que é uma coisa um pouco mais que eu explicaria em outro vídeo. Então, vamos só fazer o seguinte, vamos dobrar. Lembrando, o outro canal lá, do menino lá, ele tinha quase 5 milhões de inscritos. Esse aqui tem 1 milhão de inscritos. Vamos só dobrar ali, 4, 557, vezes 2. Em vez de ser 1 dólar, 2 dólares. Quase 9 mil dólares somente com vídeos de como fazer comida. Mas aí que está o segredo. Olha como que é esses vídeos aqui da Yumi. A Yumi mostra a mão também, mas o diferencial da Yumi é que, em vez de ela ficar narrando, ela coloca uma musiquinha de fundo. Eu não vou colocar aqui, por questões de poder levar um strike. Só que ela vai colocando, por exemplo, assim, uma música de fundo. Ela deixa o som de fazendo a comida. E ela vai colocando, assim, as informações em inglês, as legendas do que ela vai fazendo. Então, isso daqui você pode fazer o quê? Você vai ter que precisar entender um pouco mais de edição. Você vai ter que ter um programa de edição aí. Eu indico aquele que for melhor para você. Não vou falar quem indicar esse aqui. Eu indico aquele que for melhor para você. E vai sempre colocando assim, ó. Por exemplo, ela sempre coloca aqui, ó, o que ela está colocando. Ó, por exemplo, ela vai colocando tudo ali em inglês. E você pode fazer isso também. Inclusive, você pode aproveitar esse mesmo vídeo e fazer ele em português e ele em inglês. E isso vai te ajudar, velho. Você vai atingir dois publis. Você pode ter dois canais. Tome cuidado aí para colocar umas coisas um pouco mais diferentes, tá? Para não dar conteúdo repetitivo aí e o YouTube acabar não monetizando um dos dois canais. Então, mude alguma coisinha, alguma coisa neles aqui. Coloque em português e em inglês e você consegue utilizar aí o mesmo vídeo. Então, galera, essa é uma forma que realmente vai alavancar muito mais os seus ganhos com o AdSense, tá certo? Não com a questão de vendas de produtos aí digitais. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Cara, realmente não é fácil. Não é fácil. Não é aquilo que o pessoal fala, ah, não, é muito fácil. Não, é um pouco complicado, sim. Mas eu tenho certeza que você aí na sua casa também consegue fazer isso de uma forma que vai ser muito diferente da das outras pessoas. Porque, afinal, cada um faz um pouco diferente da outra. E, cara, é uma grana que vai te ajudar muito, vai te ajudar, vai ajudar a tua família aí. Então, procura um nicho, tira a bunda da cadeira aí e vá lá, comece a fazer. Se ajude, porque somente assim você vai conseguir sair daquele emprego chato e vai começar a trabalhar somente para você e dedicar-se somente para você. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, eu fiz de coração esse vídeo para vocês aqui. Se gostou, deixa aquele likezão aí. Não esquece também de se inscrever no canal. Tá certo, galerinha? Então, um forte abraço e valeu!